Mais um Lady Night E hoje vamos receber ela Que é atriz, influencer, humorista Fez uma festa que vai farofa, vai linguiça Um pouquinho sobre a saudade Com o temperinho de DST Vem pra cá, GK! Que isso! Fiquei maravilhosa Seja bem-vindo ao Lady Night Eu sou sofá muito tempo E aí, papo lindo E aí, Tatá Querida, maravilhosa Eu achei, eu sou sofá muito tempo Eu não sabia que você tinha 40 centímetros Que nem eu É, uma coisa assim, né Porque na foto eu tenho um programa Que aumenta Aí fica Ah, mostra pro Rafa, esse? Vou te passar Não, Rafa, não falei Com cinco minutos não, querido O que que é isso? Cadê seu shortinho? Eu amo aquele shortinho seu Vou, ó Vou trazer pra Eu trouxe pra você Você provou E ficou metade da sua bunda de fora Tá, tá Você tá escondendo uma coisa aí Vamos ver imagens Como é que ficou o shortinho em mim Gostei GK, você se chama Jéssica Cayane Eu não queria tocar nesse assunto Pegar um pesado aqui do nada Você herdou G quem, esse nome? Eu herdei do meu pai, né Herdei o nome e as dívidas, né Ele partiu e deixou dívidas E sua numerologia também? Você já fez a numerologia do seu nome? Porque você podia até indicar, né Com o pai de Washington, junta, fica com o Osh Camila Pitanga, fica Cap, indo Voltando, fica a pica Entendi Paulo Zat Souza Pauzaço Só que essa pessoa não existe Será que era meu pai e não queria falar disso? Minha mãe não tá... Mãe? Mãe? A gente não permite mães aqui Aí eu sou mãe Beijo, galera Esse foi o Lady Night Muito obrigada Pensa em ter filhos? Penso Dois gêmeos Quer dizer, se a gêmea é dois Não, se a gêmea é dois, né? Então, um gêmeo? Um gêmeo são dois Dois gêmeos são quatro Quatro gêmeos são 67 pessoas na sua casa Comendo e compartilhando a sua comida Então, um gêmeo? Depende com quem você dormiu Tá, tá, eu não sou boa de conta Então não vou me... Mas é boa de rola que nem eu Maravilhoso, né, filho? Eu não queria começar o programa assim Mas já que falou Quando foi que a sua família falou Caraca, que maneiro Minha filha tá fazendo sucesso E você deu, de repente, um presente? Royalties E se você quer saber o que é Royalties Você aponta o seu QR Code pra cá E não vai achar porra nenhuma Porque a gente não tem essa tecnologia Agora eu queria fazer um checklist Pra saber o que que mudou na sua vida Você reclama da fatura do cartão? Tipo, ah, meu Deus Porque você postou uma vez Uma conta de luz, de água, alguma coisa E dentro tava revoltado Deu maior polêmica Lá veio um Felipe Neto militar em cima de mim Dizendo que paga 10 mil Mas é aí que você sabe Que tá fazendo sucesso Quando o Felipe Neto fica puto com o seu sucesso Sim Tinha uma galera pra sair E você paga tudo pra todo mundo? Eu não Caralho, que filha da porra É, não, amor Não paga? Não pago, não Cada um que paga é sua parte Porque eu já vivo lá em casa Já come da minha comida Já usa da minha internet Que é mais o quê? E tem os nomes aqui pra falar, hein? Por favor Tem os nomes Por favor Tem os nomes Rangel, Álvaro, Lucas, Rafa Úckima Entendeu? Agora tem a Anitta Tem a Anitta Cadê os 500 milhões que tem na conta? 500 milhões? 500 milhões 500 milhões? 500 milhões Não tem 500 milhões? Foi o que saiu, né? Na matéria A Anitta tá com 500 milhões? 500 milhões 500 milhões 500 milhões E você? Não Né? Tem o meu dinheiro enguardado, né? Que qualquer cancelamentezinho aí Eu fujo pro Tibé Fico lá andando Põe sua regata branca e pede suas desculpas Não E quem me conhece sabe, né? Exatamente Como as blogueiras fazem sempre A gente sabe que é sempre mentira Sim, não Já aprendi Decorei tudo já Você chegou com uma roupa muito foda Num evento Uma roupa maravilhosa Mas a calcinha puída Uma obessa pra fora? Sabe, é muito arrumada Mas embaixo A mídia Você acredita que já? É mesmo E o pior Eu tava com a Anitta E foi o assessor dela que me avisou Então antes dele me avisar Ele já tinha visto Mas como é que ele voltou a calcinha? Não, ele não viu a calcinha, amor Ele sentiu Ele viu Abaixo da calcinha Porque eu tava Assim, ó Eu e a Anitta Assim, ó Ah, pá Sei o que E a calcinha tava Assim Ah, ele viu uma bochechinha Não, ele viu a Ele viu o fofão A metade do lábio pra cá E o meu lábio ali Ele viu só um tapete assim É Não, e o meu lábio ali é Né? Não, o meu já foi tímido Ah, me freguei tanta gente Que ele se abriu a denovera Entendi Já saiu tão fantasiada Que acharam que era o sul? Ultimamente, né, Tatá? Eu gostei muito É Pintei sobrancelha Botei uma lace A internet foi a loucura Dois likes É Eu acho sacanagem Que a galera fica Meio que, é Militando em cima Das coisas que você faz Se você tá gato Se você não tá Não, eu Um peido que eu der Vai virar alguma coisa assim Vai dizer assim Este peido É da puma? É Vão dizer que é um peido assim Que tá Que tem que ser ressignificado Então, assim Já acostumei Já Você não liga mais? Você falou Uma vez eu ouvi você falando Eu tenho o direito Me deixa de ser feia em paz É, porque assim Sabe aquele vídeo Que a Bruna Marquezine fez? Tipo assim A gente tem o direito De ser feia em casa Entendeu? Ela foi muito escrota Ela não é feia nunca Nem você, tá? Eu acho você linda Mas eu sou feia Você já me viu em casa Você já me viu em casa Em casa, Tatá? Jequei, você é muito bonita Em casa, Tatá Jequei, você é belíssima Em casa, Tatá Jequei, eu te acho tão gata Em casa Você é tão gata Eu sem maquiagem Me dão antibiótico, tá? Como é que nasce Grazi Pronta E como é que nasci eu Que tem que ficar lá na maca De mês em mês, assim Com a sonda No Aqueles A sonda Você já usou essa sonda? Eu nunca fiz Dá pra ver Que eu sou o demônio Mas assim Eu nunca vi nenhuma cirurgia É dentro do buraquinho Mais pequenininho Que tem na sua pepeca E aí vem uma Não tem nenhum buraco pequeno Mais na minha pepeca Eles teriam que usar Grandes tubos Canudos imensos Seriam grandes túneis, queridos Pra me operar hoje em dia Agora você pode mandar Nas suas sondas No seu pequeno lábio Pra fora Onde o segurança vê Deixa eu ver o programa Esse é o quadro Meu programa Minha Jé Grazi Você dubla a minha pergunta E eu dublo a sua resposta Tá bom É... De queixo Pou o boninho pra entrar Na dança de Somosos? Eu já Eu falo assim, tatá Caralho Não, calma Não, se eu falar assim Me avisa Eu tô fazendo uma dublagem normal Não, se eu falar assim Me avisa Porque é hora de parar Não É hora de parar Autotune Pedro Sampaio Não é Não é Não, não, não Você chupou o Pedro Sampaio Eu? Você Um homem que goza com autotune? Jamais Você já gozou com autotune? Você já gozou com autotune pra você estar falando? Não, você já pegou o Pedro Sampaio Você já pegou o Pedro Sampaio Que eu vi ali Desculpa, Pedro Nada é um orgasmo teu Você nem foi chamado aqui Mas como é que é o Pedro? Que assim também nem é demais a incomodar E nem é de menos a faltar É um pau show É um pau ok É um pau 7.2 É um pau de namorado É um pau A pau amontese Abaixo do cavalo e acima do pônei É um potro Potro Sampaio A partir de agora eu quero ser chamado de potro Sampaio Por favor, eu peço a você Já pegou os famosos? Como você acha que eu entrei no multishow? Que isso? Pegando o Bruno De Luca? Não, o tiro lipa Caralho, pegar o tiro lipa Era o que tinha pra mim Tatá não me julga Tatá era começo e carreira Não, você já pegou o tiro lipa? Não, né? Pegaria o tiro lipa? Mil reais Pum, sem nota Não, mil não Mil não, peraí, né? Dez milhões de reais Pra você abrir a bunda do tiro lipa E falar E falar Teria que lamber? Infelizmente no nosso programa sim Infelizmente Eu não queria fazer você passar por isso Porque ele raspa, né? Como é que você sabe? Ele contou Ele contou Eu raspei Tatá, tá bom Gente Você raspou Temos aqui agora Podro Sampaio Já quem raspou do cu de tiro lipa Tá, tá, tá Teve o Whindersson também Tá, tá, tá Já pegou o Whindersson? Já pegou o Whindersson? Não, mas Já raspou o cu do Whindersson? Caramba, caramba Tava demais, né? Eu tinha que fazer alguma coisa Ele é meu amigo, Tatá E você lambe o cu dos seus amigos de graça? Não lambi Ah Depilei Ah, você raspou o cu do Whindersson Sim Você raspou o cu do Whindersson? Cara, eu tô muito confusa Como é que eu vou criar uma criança? Tatá, você não tem amigos? Com o cu que eu tenho que raspar? Não Eu tenho uma galera que eu falo Bom dia Vou quer jantar Pedir um delivery Mas raspa meu cu É que tava já saindo do short em cima Não é possível Essa história tá acontecendo É possível Essa conversa tá acontecendo? Um pelo do cu do Whindersson Tava saindo pelo short Tava saindo aqui, ó Aqui Aí Ele tem chororó no rego? Sabe que ele vai parar de me seguir depois desse programa? Tem uma farofa, Tatá, calma Ele pegou a gente na farofa? Não sei Soube que sim Disse que não Foi Né O Whindersson Raspado Raspadinho 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 Limpinho Vem pro morro do sapo Raspadinho Limpinho E vem pro morro do sapo Raspadinho Limpinho E vem pro morro do sapo Raspadinho Limpinho Que gotita, ela é legal Isso aqui é muito bom Ela acabou de revelar Raspou o cu do Whindersson Vai o Whindersson, vai o Whindersson Vai o Whindersson, vai o Whindersson Vai o Whindersson, vai o Whindersson Essa notícia é muito boa Como se caísse um raio Falou que ele goza Alto túnel, é potro Sampaio Potro Sampaio, potro Sampaio Pente Sampaio, pente Sampaio Pente Sampaio, pente Sampaio Que legal, essa menina Me encheu de esperança Se meu love tiver pra fora Me avisa a segurança Do nada, né? Do nada Do nada Então eu espero que esse programa Passe em 2028, quando eu tiver com A carreira um pouco consolidada Minha mãe ia me proibir de andar contigo, sabia? Eu sei A gente atingiu o total de 20 palavras Proibidas pra ele ir lá Maravilhoso E agora, voltando ao negócio Que eu tenho que fazer há um tempão Começando com a frase, deixa eu ver se eu entendi Quais são as suas maiores inspirações? Anitta Não, deixa eu, aí você tem que começar assim Deixa eu ver se eu entendi Você quer saber, se é minha mãe? Tá Quais são as suas inspirações? Deixa eu ver se eu entendi Tchambolado o jogo de outra forma Tem que a gente abaixar a luz um pouquinho A gente pode dormir 10 minutos e voltar A gente tá com esse tempo Tá, tá Não pensou nada, né? Jequei, eu te amo Porque eu acho que no parto eles colocaram o MD, não? Na época da minha mãe era lança perfume É, maravilhoso Quer enganar quem? E agora, como um frango? Não é, mas não é assim, gente? O frango? Tatá, eu aprendi assim o frango, Tatá Era um programa em... Depois do Globo Tatá, eu aprendi assim, Tatá Eu aprendi assim, Tatá Eu aprendi assim, Tatá E as vezes agarra aqui, né, também Meu Deus Tatá, eu tô falando... Eu tô falando do meu aprendizado ao longo da vida Eu entendo, meu amor Eu entendo, é importante pra você Você não faz frangassado? Em programa, não No sofá, na Globo, não Nem ali, no... É o gravando aqui, às vezes, me... Mas é coisa minha Isso é coisa minha É porque o meu frango, na minha cabeça, é assim Sim, na cabeça do frango... Aí, é pra isso que ele quiser, né? Um frango aqui faria o normal exercício E o seu jeito maravilhoso e espontâneo Fez com que você ficasse amiga de várias pessoas famosas Sim Todas com mais de 500 mil seguidores Você tem o Neymar, você tem o Manita Sim Um amigo homeopata, um farmacêutico, um neurocirurgião Você não tem, é só uma galera com muitos seguidores Não, até tenho, menina Tem? Tem, pra fazer permuta, né? Ah, sim, os caras que dão negócio Mas é bom ser amiga de famosa também Que você fura uma fila na frente da grávida Não, com certeza Com certeza, com certeza Liguei pro Neymar umas três vezes Pautando... Gravidez! Vamos falar desse assunto? Não, não tá afim? Negou pro Neymar pra falar de gravidez tua? Vai que cola, né, Tatá? Ah, mas você já pegou o Neymar? O que é pegar para você? Não, você sabe exatamente o que é pegar Você fez o Paraná assada no meu sofá Não, mas eu não fiz com o Neymar O que é pegar? Peraí, você já pegou o Neymar? Não, 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 não peguei Peraí, já queio Não, não peguei, não peguei Sarradinha de leve, assim Sarradinha de leve, eu não tenho parar? Não, mas, não Mas, assim, né Queria saber O que tem no Neymar, né? E aí? Pelo que a calça jeans, que era branca no dia Lembro-me bastante E saiu, mesmo. Sabe, e eu acho que tava ali pra meia-bomba. Eita, falou do que Demar tem pau, meia-bomba. Não! Abaixo do cavalo, acima do pé de Sampaio. É, merda, merda. Faz gol com pau. Caraca, que... gostei, gostei de saber aqui. Você não pode andar sozinha, não, sabia? Você tem que ter sempre um amigo teu do lado. Você do nada, você expôs doze pessoas muito famosas. Você expôs o cu de uma galera que tava em casa dormindo e vendo... A gente já esqueceu disso! Canal Vila com todos os mortos tava lá e de repente... Não, a gente já esqueceu disso! Outras intimidades então normais. Tatuagem da Anitta já viu, né, aquela? Já. Onde que é a tatuagem? Tem L e O de um lado e V e E do outro. E o O é o cu, né? Não, engraçado. Que besteira, gastou 50 reais a mais. Mas é não, é L e O e V e depois... Eu tenho aqui, Bob. Sacanagem. E você já foi chamada, eu acho que você daria muito bem pro Big Brother Brasil. Não sei o que o Boninho seria capaz de fazer comigo. Eu acho que ele mandou um recadinho, vamo ver. E aí, tatá, coisa chata que eu pedi vídeo. Ok, ele se recusou a mandar esse resultado. Vizem que todo famoso tem 3 anos pra se tornar babaca. Você é precoce? Agora você, eu preciso falar com você do maior evento pop rock dos últimos tempos chamado Farofa da GK. Que é um rock em Rio com menos idosos e mais putaria. Posso contar essa sua frase e colocar no Merchan? Pode, com certeza. Que aí vai subir as publicidades. Inclusive, eu soube que grandes marcas não toparam pagar e depois se arrependeram. Eu acho que não eram grandes marcas porque eram grandes marcas. É. E você fez muito sucesso. É. Era uma distribuição de DSTs incrível pra todo o Brasil. É. O João Guilherme, você levou ele pro Dark Room. Tá. Porque já tava lá, né, tatá? Claro, meu amor. É claro. Já tava lá. É importante você de casa. Mas por quê? A resposta é correta. Não é denunciado. Já estava lá. Drauzio Varela. Já estava lá. Já... Ele já estava lá, galera. Mas já tava lá, né? Já tava lá, gente. Eu gravarei assim, ele já tava lá. É normal, querida. Botei um segurança na porta, disse assim, não deixa ninguém entrar. Já tava lá, né? E aí você abriu o tavo da Atena, mas ele já tava lá. Porra, tatá, só tem essas referências. Eu gosto mais dessa galera. Alceu Valença. Vamos fazer um pedido de desculpa coletivo no final do programa? Vamos. Vamos. Mas você do que eu, mas vamos. Tem vontade de fazer novela? Tenho. Quer fazer uma cena comigo? Quero. Isso eu guardo Roleta de Gêneros. Vocês vão começar uma cena normal e aos poucos eu vou trocando os gêneros da novela. Vai começar num shopping. Valendo. Oi. Oi, querida. Tudo bem? Por favor, senhora. O que você deseja? Ah, eu também trabalho numa loja. Eu vou sair daqui e trancar. Nós somos vendedoras? Somos sim. Qual loja você trabalha? É... Frangos Móveis. Meu Deus. Ah, eu trabalho na Balenciaga. Filme de terror. Ah, é mesmo? Ah, eu sou a loira desse filme, então provavelmente eu vou morrer logo. Por favor, não me matem. Logo vi que era um pombo assim que entrou. Logo vi um pequeno urubu fazendo um frangassado no sofá. Isso não vai ficar assim. Ah, não! Merda! O golpe da vagina dourada! Não! Não! Novela mexicana. Não acredito. Que carajo! Que vagina imensa! Que que habla de mim, cabrone! Habla de mim, cabrone! Uma vagina do carajo ouvindo os labitos batendo para mim! Sonha, abrone, abra! E foi só a metade de rabito! Não tô crendo agora! Que labito imenso! Eu achei que fosse um grande tapetone! Novela de época. Ara! Se eu pegar o teu tapete nem sei o que meu pai faz. Ara! Ara! E se meu pai te pegar. Se meu pai souber que noi tá sarrando lá, sarrindo o Neymar. Ara! O senhor pegou o Neymar? Pegou uma galera. Na minha época jogava-se de puta. Não peguei, não. Pegou assim que eu vi. Não peguei, não. Pegou assim que uma moto tá todo mundo sabia. Não peguei, não. Sou vigi! É virgem o caralho! Sou vigi! É virgem nada! Sou vigi da frente! Ah, bom! Logo vi. Ficção científica. Espera aí. Não tô achando muito estranho você? Toda de preto, aqui, andando, fazendo um gatinho no chão. Aposto que é um gato robô! Ah, meu Deus! Sméagol! Sméagol! Que bom que viestes! Temos um mundo pra conquistar! Venha, Sméagol! Venha! Venha, urubu amigo! Venha no meu ombro! Policial! Meu Deus! Um urubu policial! Espere aí! Parada aí! Sou detetive! Estou à procura de um urubu que se joga no chão e expõe os amigos. É você? Eu sou do Bob! E eu sou do Boque! Você deve me conhecer! O Boque Boquete? Eu não precisava ser tão clara, mas sim! É o meu trabalho! Não posso fazer nada! Ah, se não eu tivesse falado logo! Bota aí pra fora, vai! Musical! Eu não posso colocar pra fora! Eu estou no meio do meu expediente! Por favor, não me comprometa! Ah, mas quando você colocou eu fiquei de frango assado! Ficou mesmo de frango assado! Ficou quase mordendo a fronha! Você deve conhecer o surubão de Noronha! Teve surubão na farofa! Eu sei! E eu falo pra você! Eu soube porque chegou em mim a sua DST! Ah, meu Deus, que coisa rosa! Eu posso jogar a porta do programa pra cima! Você passou dos limites! Eu estou me controlando desde cedo! Agora vou pegar essas fichas E atoxar no seu rego! É super roleta de gêneros! Eu quero saber mais agora sobre a sua intimidade no Ponto GQI! Você já recheou um bolo de uma festa com um baba de moça? Depende da festa, né? Ou depende da moça? Depende da moça também! Aonde a baba? Não sei! Você que pegou ela? Não sei! Não, você que começou com essa história de moça! Agora você é mina! Não, peraí! Eu quero saber se você já teve... Você começa a pergunta, você não sabe nem de onde é que vem a pergunta? Mas essa é minha carreira, né? Eu nunca sou a minha hora que eu perguntei! Você está falando do camarim, Tatá? Então, fala logo! Então sim! Ok! É porque trazer a GQ para a realidade é muito difícil, tá? Você vai ter uma ideia como é! Gosta de... Só festa chique, glamourosa? Ou já pegou uma festinha assim? Ah! Não gosto de festa chique, glamourosa não! Tá! A gente está falando a mesma coisa, eu acho, né? Não sei! Não, eu acho que agora está! Antes não estava não, né? Não! Eu acho que o programa inteiro não! Agora sim! Agora a gente conseguiu chegar num ponto... Ô, meu amor, que bom que você chegou! Eu estava te esperando! Que bom! Nossa, Tatá! Que bom que você veio, GQ! Eu sabia que você ia chegar num momento! Eu cheguei! Cheguei! Essa é a GQ! Que bom, meu amor! Oh, meu Deus! Uma administradora de empresas, advogada, gostei! Agora voltou! Agora temos a GQ, hein, gente? Agora que temos a GQ! Bateu! Bateu! Porque eu estou fazendo rake desde que você chegou! Falando, Deus! Dá uma chance! É que bateu, né, Tatá? Bateu! Olha o meu tom de voz agora como está! Incrível! O céu tão melozinho e suave! Olha se eu não estou pronta para a Rede Globo de televisão! Tá! Você aí de casa que está me assistindo agora, você não quer todos os dias essa voz no seu ouvido antes de dormir? Falando baixinho! Ah, ela não faz assim baixinho, não, tá? A calcinha um pouco para o lado! A polícia chegou? Tá! Eu vou aguardar, eu estou aqui com ela! Você deixa os convidados entrando em qualquer porta, pode ser pela porta dos fundos também! Porta dos fundos ainda não... Nunca? Nunca foi chamada! Nunca foi chamada ou nunca abriu a porta? Não, para a porta dos fundos ou para o qual? Não é um canal no YouTube, Tatá? Eu estou fazendo um check list de sexo, meu amor! Percebeu só agora! Já fui chamada! Uma terceira personalidade, cada vez que vier uma eu vou cumprimentar! Tudo bem? Chegou uma outra aqui agora, essa é médica! Eu sou médica e eu acabei de chegar de um plantão, né? Sabe como é? Tenho que voltar daqui a dois minutos... Pip, 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 pip! Repitou! Eu tive vontade de prestar vestibular para, sei lá, veterinária... Mas as coisas estavam indo bem, sabe? Como é que entra? Bial! 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 Oi, Clara! Você vai ter que aprender a cozinhar sozinha, estou com a GK aqui! Gente, não é o Bial! Não vou ter como voltar para te educar! Não é o Bial, não, aqui! GK, a sua mãe me ligou, ela está muito preocupada com você, tá? Ela não sabe o que fazer, a gente não ia gravar hoje, ela falou... Chama minha filha, tenta dar um pouquinho de esperança para a menina, tenta cuidar dela! Você jogou como um pássaro, você voou, você já comeu as feijas no chão... Você expôs pessoas famosas, pessoas... grandes jogadores... E depois bate a culpa, não bate? Como é que você está se sentindo agora, hein? Não tem nem água aí, fingindo que está bebendo... GK, eu vou pedir para você ir encontrar o seu médico, tá? Gente... Isso é perigoso! Vocês agora... Vocês rirem nesse momento, é muito perigoso! É perigoso para a menina! A gente vai deixar você... A gente vai deixar você em casa, em segurança! Eu quero que quando você chegar, você me ligue e fale... Tá, tá! Cheguei em casa, estou bem! Eu moro em Vecna! Eu vou levar você lá! Você, por favor! Gente, vamos aplaudir a GK, que ela é maravilhosa! GK, vai aqui com Deus! Eu te peço para você ser feliz! Vai para o Bialda ali! GK, a medicação é tão importante, sabia? Quando bem dosada... Me dá! Você sabe o que estava gravando, não sabe? Me dá o que você toma! Me dá! O meu Deus do céu, é que eu estava com medo! Deus, eu não estou sozinha aqui hoje, não! Hoje eu estou com uma missão importante, senhor! Ora pela tua filha, pai! Ora pela tua filha, está precisando de ajuda, Deus! Sai! Tudo bem, Tata Werneck? A gente está com uma... A gente está com horas, GK! É? Mas, para que se prender a horas, né? Porque a gente tem um trabalho mesmo, né? É? Uma coisa de adulto! Vem cá com a tia, vem cá! Vem cá! Olha só! A gente passa, às vezes, por coisas difíceis... Agora, é... Sua mãe está preocupada comigo... Porque ela sabia que eu encontrei você e que é difícil... Subsono, você vai me trancar num calabouço e me deixar lá? Não, meu amor, por favor, senhor! Gente, se eu não gravar stories, é que eu estou lá, tá? Querida, vai! Querida, vai! Tem wi-fi lá? Vai! Apenas vai! Meu Deus! Senhor! Deus me ajude! Deus! Depois do Rafael Portugal, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso de novo! Não! Jequeia, hoje é aniversário da minha filha. Ela ia fazer três anos, quando eu voltar lá vai ter quinze. Eu não vou, tatá, sabe por quê? Por quê, querida? Não tem wi-fi lá embaixo. Qual sua operadora, tatá? Fala agora! Eu só tenho uma coisa pra dizer... Fala agora! Não, você vai falar agora! Fiuk, eu te peço desculpas. Eu sinto muita saudade. Você foi uma das pessoas mais incríveis que pisou aqui, eu sinto saudade de você. Uma pessoa, é... Uma pessoa tranquilinha, sabe assim? É... Eu quero pedir desculpas publicamente pra você, Fiuk. Eu tava errada. E você tava certa. Obrigada. Vem com a tia, meu amor. Vem com a tia, que a tia tem um trabalho pra fazer. Vem! Mas já acabou? Se passaram cinco anos! Toca essa música, caralho! Tia! Tia! Pronto! Tia! Tia! Qué lindo! Tia! Tia! Cali! Tia! Paci! Sua!